Muito obrigado. O Africa Center for Strategic Studies, membros, participantes, panelistas, é uma grande honra estar aqui com o Dr. Emil e ouvir a sua apresentação. É uma grande honra falar sobre o pensamento criterioso, pensamento crítico e como isso contribui ao profissionalismo no setor de segurança e nas Forças Armadas, em particular. Vou falar do ponto de vista de uma capacitadora do setor de segurança, setor militar, e proporcionar um contexto que estimulará o debate e, talvez, estimular o seu pensamento crítico também. E, com base nessas questões de pensamento crítico que o Emil diz, podemos examinar mais o que podemos fazer para encorajar o profissionalismo do setor. Vou, então, examinar o pensamento crítico e tentar dar alguma perspectiva sobre esse fenômeno. O pensamento crítico para aumentar o profissionalismo do setor de segurança em África, para que tenhamos uma perspectiva certa. Quero começar com uma citação. O pastor Lávio de Karl Zilke disse que o pensamento crítico não é um pensamento automático. É um esforço especial para pensar de maneira crítica. O que é o pensamento crítico? O pensamento crítico tem evoluído com o passar dos anos. Eu vou considerar duas definições que vão nos ajudar a situar melhor o conceito. O primeiro é da Associação Filosófica Africana, que define o pensamento crítico como um julgamento autorregulatório que utiliza a interpretação e outras ferramentas cognitivas, também avaliação, análise, inferência e explicações das considerações evidenciais nas quais se baseia o julgamento. O segundo e menos complicado, definição menos complicada é o pensamento automotivado e autodisciplinado. Isso principõe a padrões rigorosos de pensamento. e o comando é criterioso do seu uso e leva em conta o engajamento do setor de segurança e o seu trabalho dentro dos confins da nação. Isso requer a comunicação eficaz e a capacidade de solucionar problemas de maneira eficiente e um compromisso para ir além do nosso ego. E muitas vezes é difícil nós, como membros de diversos setores do setor de segurança, colaborarmos, muitas vezes, por causa do nosso próprio ego e dos nossos viés. Mas, se o pensamento crítico for parte do pensamento das autoridades militares e do setor de segurança, funcionará muito mais eficientemente. As autoridades governamentais e os oficiais militares precisam ter hábitos muito mais rigorosos de pensamento crítico. é uma ferramenta essencial desses oficiais. Envolve análise de informação objetivamente, várias perspectivas para, então, fazerem decisões informadas. Pensamento crítico é importante para a educação, capacitação militar e capacitação e instrução em geral, porque proporciona uma ferramenta poderosa no ambiente volátil, complexo e ambíguo, o que é muito desconhecido como ambiente UGA. E trabalhar num ambiente desse, imprevisível, onde nada é certo, onde é difícil navegar, os oficiais militares e as autoridades do governo precisam decidir de maneira rápida, sem ter em mãos toda a informação que precisam no ambiente complexo e ambíguo. É preciso discernar a informação confiável e separar isso da informação do que se chama barulho, informação que não é necessário, que não é útil. A dinâmica externa tem se tornado muito importante na maneira que nos comportamos. E nesse esforço de gerir essas forças, nós concluímos que é muito difícil operar, porque estamos constantemente a analisar as ameaças, os conflitos transnacionais, etc., muitas influências políticas, os desafios financeiros que têm impacto sobre os nossos recursos. Também há questões de saúde pública, riscos de cibersegurança, transformações tecnológicas. É uma situação extremamente complexa. E para abordar esses desafios, os oficiais militares precisam ser ágeis, flexíveis e rápidos ao identificar as influências e assimilarem informação novas para fazerem decisões com base na informação disponível a eles e elas. A capacidade de demonstrar resiliência e, estrategicamente, avaliar os desafios com base em informação disponível é muito importante para sustentar o desempenho das Forças Armadas ou do governo. Precisamos, então, aprimorar a competência dos oficiais e das autoridades militares. O importante é a capacidade de reconhecer situações inesperadas, fazer sentido delas, decidir como agir e solucionar o problema, mesmo enquanto a situação está a se desdobrar. As coisas são muito dinâmicas. Quando se imagina o que está a se passar nos nossos países, um dia está a lidar com a segurança e revolta por parte dos jovens, depois, no dia seguinte, com guerra assimétrica, sempre um desafio diferente. Os líderes do setor de segurança que são capazes de lidar, de pensar de maneira criteriosa e agir rapidamente, são os mais eficientes. Portanto, é um componente essencial da responsabilização profissional e da eficácia operacional. Os pensadores críticos exibem certos hábitos importantes. Eles têm mentes que demonstram confiança, são seguros, demonstram criatividade, flexibilidade e um espírito de inquérito intelectual. São abertos e repartem. Essas qualidades não são fáceis, não se encontram parcialmente. E dependem muito de capacitação, instrução e da cultura que existe nas Forças Armadas. Muitas vezes questionamos as perguntas dos nossos subordinados. É importante manter uma mente aberta. Os pensadores críticos precisam analisar, aplicar padrões e empregar o raciocínio lógico. Os pensadores críticos nos ajudam a pensar, a aprender como pensar, não o que pensar, mas como pensar. E eu preciso frisar como o pedagogo que alcançar essa situação de aprendizagem contínua é importantíssimo. Precisam aprender a ser adeptos a constantemente analisar a situação, improvisar constantemente e abordar os desafios que afetarão os seus países no presente e no futuro. Não só os pensadores críticos podem aumentar a consciência, a conscientização, mas podem criar planos de contingência de maneira eficaz. o pensamento crítico quanto aplicado pode melhor abordar situações desafiadoras e isso requer um desenvolvimento deliberado dos oficiais militares, uma capacitação deliberada. Eu sei que muitas das nossas entidades de educação levam muito a sério o desenvolvimento intelectual dos militares. Isso nós podemos constatar a nível médio e nos mais altos níveis do ensino militar através do continente. Então, eu pergunto por que as instituições de educação militar por que não abraçam o pensamento crítico como central ao seu ensino? É ensinado separadamente dos demais programas em suas instituições ou é integrado no aprendizado total dos cursos? Duas perguntas surgem na promoção de pensamento crítico no currículo, no ensino, no programa de estudos. Eu digo que tem que ser deliberado, muito deliberado no sentido do que ensinamos aos nossos oficiais militares e como desenvolvemos eles para que eles possam fazer as melhores decisões. devemos separar esse curso de pensamento crítico como separado das demais disciplinas, talvez melhor ambos, porque o pensamento crítico proporciona oportunidades como um curso separado ensinará o conceito do pensamento crítico, crítico, mas à medida que desenvolvem os cursos é importante que pratiquem o pensamento crítico como um exercício à medida que eles se envolvem, se engajam com os outros aprendizes. E ao ensinarmos o pensamento crítico, perguntamos qual o objetivo, se surgem esses alunos das universidades ou das escolas secundárias, nós temos verificado que o ensino superior é desenhado para produzir pensadores sofisticados com a capacidade de progredir em suas carreiras. contudo, temos que confessar que há uma preocupação que muitos alunos não se formam das universidades com a competência intelectual suficiente, e isso coloca os órgãos de ensino militar numa situação muito difícil porque eles precisam compensar por essas deficiências. Nós, geralmente, recrutamos os melhores na maioria dos nossos países, nas nossas escolas militares, mas, enquanto o aluno é academicamente bem sucedido, precisa garantir que posso memorizar os fatos, mas, ao mesmo tempo, eles têm dificuldade no sentido de criatividade e pensamento crítico. Portanto, é importante que vejamos aqueles que estamos a recrutar nas Forças Armadas, especialmente em cargos de liderança, e perguntar, são essas pessoas que possam digerir informação e enxergar o seu ambiente e discernir o que podem melhor fazer para os seus países. Desde independência, Kenia tem se empenhado para aumentar a capacidade dos seus oficiais militares no contexto de um ambiente de transformação. Os senhores e senhoras têm a consciência de que as regiões de onde vêm sofrem muita instabilidade. Essas coisas começam a nível dos cadetes, da sua instrução, porque as qualificações académicas são importantes. dos currículos colonial eram implementados com um pouco de pensamento crítico. Houve mudanças na maneira como nós abordamos a formação dos nossos oficiais. A nossa academia militar tornou-se uma instituição militar de grande importância para os oficiais não só canianos, mas também de países aliados e isso leva a atores internacionais. A liderança e o treino militar e o treino académico formal podem ser combinados. O objetivo geral dessa formação é produzir jovens e das militares com uma boa formação. que possam prosseguir carreiras militares excelentes e dessa forma cria-se um oficial com esse pensamento crítico, um oficial que sai bem preparado de diferentes perspectivas e obtém a fundação para várias competências com cursos desenhados para a sua carreira. Isso não é limitado ao canias, isso está a acontecer na maioria dos países africanos. Ao nível mais elevado, o pensamento crítico é ensinado como um curso, uma matéria académica e os alunos são preparados para entender esse pensamento crítico, tem que ter determinados atributos como capacidade de análise e adaptação de soluções para os desafios de segurança. Os desafios para muitas instituições é como é que o pensamento crítico pode ser ensinado da melhor maneira como disciplina ou parte de um currículo. A coisa mais importante é adotar uma abordagem voltada para o discente, aquela pessoa que está a aprender. melhorar as competências na área de pensamento crítico não é nada de novo na educação dos militares. o desenvolvimento dessas competências tem a ver com a sensibilidade e aplicação diária dessa competência, uma vez que os participantes saiam ou concluam uma formação, estão capazes de apoiar o seu processo de tomada de decisão quando desempenham o seu trabalho. O pensamento crítico é algo que pode ser ensinado e aprendido. Há métodos instrutivos e materiais que podem ser utilizados. As estratégias de ensino são importantes e a interação entre o professor e os estudantes também é importante, contribui para a melhoria das suas competências. Outro aspecto é assegurar que os nossos formadores também sejam capacitados para desenvolverem essas competências de pensamento crítico. Se quisermos abarcar tudo o que um oficial faz, é necessário haver formadores que possam adaptar esse pensamento crítico. Os próprios formadores devem ser usar o pensamento crítico nos seus processos de avaliação. Igualmente. Não é uma coisa fácil. Mesmo os militares, lidas militares, muitas vezes, não pensam independentemente ao adquirirem estas capacidades, ao ascenderem na sua carreira, vão aprendendo cada vez mais. Não é uma coisa inata, é algo que se tem que aprender. Embora alguns indivíduos sejam naturalmente inquisitivos, a maioria precisa de treino para desenvolver essas competências. E tem que ser algo deliberado. E deve ser tratado como um método científico, é um procedimento matemático. Outros desafios que temos é a falta de formação e a falta de informação e há o preconceito do que o pensamento crítico é algo de difícil, mas é falta de encorajamento ou motivação para os estudantes adquirirem. E também tem que haver uma adequada relação entre os docentes e os discentes para aquisição dessa capacidade. Bertrand Russell disse que a maioria das pessoas preferiria morrer do que pensar. E isso acontece muito frequentemente. O general tem apenas mais um minuto. A maioria de nós estaríamos bem à vontade, confortáveis, apenas com o ensinamento que nos permite conhecer e sentar-nos. Mas temos que ensinar deliberadamente. Devemos estar preparados para ensinar. Hoje, o oficial africano não pode ser eficaz sem o pensamento crítico. E eu termino com as palavras de Martin Luther, que a função da educação é ensinar uma pessoa a pensar intensivamente e criticamente. Inteligência mais caráter. Esse é o verdadeiro objetivo da educação. Muito obrigada. tchau. 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 Tchau.